Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou experimentar mais um produto e fazer uma resenha aqui pra vocês e hoje eu vou experimentar esse lombo temperado aqui ó da sadia e vou mostrar pra vocês como eu vou preparar esse lombo e se realmente ele vem bem temperado e se vale a pena comprar. Vem conferir. Pessoal e essa é a embalagem aqui desse lombo temperado sadia, olha só que embalagem mais linda gente. Essa peça aqui não é muito grande, ela pesa 850 gramas e na parte da frente aqui da embalagem vem escrito suíno fácil no forno, lombo temperado da sadia, aí na parte de trás aqui vem o modo de preparo do lombo que inclusive eu já dei uma olhada e já liguei o forno de acordo com ele como eles recomendam aqui. Aqui tá falando que pra pré aquecer o forno em temperatura média de 190 a 210 graus por 10 minutos. Abri a embalagem aqui que ele já vem aqui com um saquinho aqui dentro já pra assar o lombo. Eu vou abrir então a embalagem. Olha só gente, já vem naquele saquinho assar fácil que eu adoro. Aí como sempre nesses sacos aqui vem escrito né cozinha esse lado para baixo e esse para cima. O bom é que não precisa usar papel alumínio, é bem mais prático. Eu vou assar aqui ó nessa forma. Então é só transferir gente. Aí ó seguindo aqui o modo de preparo é para levar para o forno a 190 graus né a 210 graus aproximadamente por uma hora e dez minutos. Eu vou seguir tá gente, eu vou seguir isso e depois dessa uma hora e dez minutos esse saco aqui a assar fácil vai se abrir e eu vou retornar com essa carne mais uns 20 minutos pro forno até ela ficar douradinha. Aí eu só volto mesmo aqui pra fatiar essa carne e pra eu experimentar e falar a minha opinião sobre ela aqui pra vocês. Pessoal e aqui está prontinho o lombo aqui da assadia. Eu fatiei ele e voltei com ele pro forno. Eu segui então aquele tempo lá de preparo da embalagem, mas eu precisei deixar mais uns 15 minutos pessoal. Então foi assim, eu deixei aquele uma hora e dez minutos, aí eu abri aquele saquinho lá da assa fácil, voltei mais 20 minutinhos fatiei e tive que voltar mais uns 10 minutos ou 15 se eu não me engano porque quando eu fatiei eu percebi que aqui no meio estava muito branquinho aí eu resolvi voltar com ele mais um pouco e aí ficou assim ó, agora sim ficou perfeito, olha só. Deixa eu mostrar pra vocês como ele é bonito gente, olha isso. Olha esse pedacinho aqui ó, essa fatia. Então assim, ele vem com bastante temperinho aqui em cima ó. Agora né, que eu vou provar e falar aqui pra vocês realmente se ele vem bem temperado porque os temperinhos dá pra ver aqui ó, que vem bastante. Olha só gente, como ele vem com tempero. Exatamente assim mesmo, viu? Olha só, já dá pra perceber assim que esse lombo fica bem macio. Eu acho que aqui pro meu paladar ele está um pouco sem sal, mas essas ervinhas aqui ó, esses temperos acabam ajudando um pouco né, mas assim na minha opinião ele veio um pouco sem sal mesmo. Ó, macio, molhadinho e praticamente dentro daquele tempo mesmo que veio escrito lá na embalagem né, só deixei 15 minutos a mais. Olha só gente, ele de pertinho depois que eu cortei, olha isso. A cor realmente fica muito bonita. Como eu falei pra vocês, tá com um gostinho muito forte desses temperinhos aqui ó, muito gostoso. Gente, então vamos lá. Esse lombo aqui suíno temperado da sadia, na minha opinião é realmente muito gostoso, saboroso. Eu só achei assim ele um pouquinho sem sal, mas daí tudo bem né. É melhor do que muitas carnes que vem salgadas, eu prefiro que venha mais sem sal mesmo. Assim, super gostoso, macio, suculento. O tempo de preparo também assim, me agradou bastante. Lá estava escrito que era uma hora com aquele sapo aça fácil, aí depois mais uns 20 minutos pra dourar. Eu precisei deixar mais 15 minutos além desse tempo que estava escrito, mas aí também varia de forno pra forno. Mas na minha opinião tá super aprovado, muito gostoso, saboroso, macio, suculento. E é isso pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Compartilhe aí com seus amigos, não esquece de deixar seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.